Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo. Dedicamos este quinto episódio da série de podcasts Mulheres pela Paz ao trabalho heróico dos 22 jornalistas que tombaram na cobertura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Dentre eles, a jornalista ucraniana que morreu na madrugada da última sexta-feira, vítima de um ataque de um míssel russo a Kiev. A Associação Mulheres pela Paz, em nome das guerreiras brasileiras, lamenta a morte de Vira Iris, repórter da Rádio Liberty na Ucrânia, e vê com grande preocupação o fato do ataque que atingiu o prédio em que Vira morava na capital ucraniana ter acontecido justo durante a visita do secretário-geral das Nações Unidas. Em meio à apreensão e à dor, a palavra de uma humanista, que há anos trabalha na construção de uma visão global da defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Socióloga de formação, Jaqueline Pitangui acredita que a guerra acontece quando falham os canais de expressão dos conflitos. Com base nessa afirmação, vamos saber de Jaqueline se ela ainda acredita numa negociação possível entre Rússia e Ucrânia. É uma pergunta muito difícil, porque o que me surpreende, Mara, é que não tem ainda havido uma negociação. Porque nós estamos acompanhando uma guerra que, a princípio, se diria que seria cirúrgica e rápida, porque não houve negociação. Mas, na realidade, a diplomacia que deve anteceder qualquer guerra, no meu entender, não aconteceu. A Rússia, ela não adotou, em primeiro lugar, a negociação diplomática, né? E caso essa falhasse, um recurso terrível a uma invasão que nunca pode se justificar. Ela invadiu para depois negociar. O que coloca, então, o contendor numa posição dificílima, né? Porque ele vai negociar, nenhum ganho, ele vai negociar as perdas que ele vai tendo o tempo todo, né? Perdas humanas, perdas arquitetônicas, perdas das cidades, perdas de reservatórios de água, perigo nuclear com usinas nucleares. Então, é uma situação absolutamente dramática. E quanto mais avança a destruição, eu acho que mais difícil se torna a negociação. E talvez você caia, então, numa imposição, né? Numa imposição de uma saída. E eu não sei realmente como isso vai se dar, ao mesmo tempo que a Ucrânia vem respondendo, também com um poder bélico aumentado pelo apoio do Ocidente. Eu realmente não sei. Eu já estive duas vezes na minha vida na Ucrânia. Me sinto indiretamente ligada a esse país e lamento imensamente, né? Que neste século a gente esteja vivendo. Parece que voltamos à Idade Média, onde se sucedia a peste e as guerras, né? E agora estamos no mesmo. A peste, a epidemia da Covid e agora a guerra. Agora, Jaqueline, não por acaso nós estamos homenageando nessa série em memória a mais ucraniana das mulheres do Brasil. A nossa Clarice Lispector, que, inclusive, entre os anos de 44 e 45, ela esteve como voluntária cuidando dos nossos pracinhas, né? Que estavam na Itália. Ela foi para lá e fez esse belo trabalho. Num exercício, assim, de imaginação, se fosse hoje, o que você imagina Clarice Lispector estaria fazendo? Acredito que ela estaria sofrendo, porque o Brasil é a sua segunda pátria, mas a Ucrânia foi dali que ela veio. E acredito que ela estaria atuando como ucraniana, como escritora. Ela estaria, certamente, escrevendo, falando, usando o seu instrumento fantástico da palavra. E quem sabe, se ainda jovem, ela estaria, talvez, novamente voluntária, não é verdade? Ajudando as ucranianas, ajudando os ucranianos. É bem possível que ela voltasse, nesse momento, né? A essas terras longínquas, mas que eram terras suas também, né? Nossa, é inacreditável, Jaqueline, a sintonia de suas palavras em relação a Clarice, voluntária de guerra, que em 7 de janeiro de 1945, ainda em Nápoles, escreve. Na mesma carta, Clarice manifesta a vontade de voltar para o Brasil e, portanto, supõe-se que o cansaço dela provém das obrigações resultantes das atividades durante o conflito que ela desenvolvia. Numa outra carta, num segundo momento, no mesmo tom, Clarice se diz revoltada com a situação de guerra e das pessoas. Essas tragédias. Sempre encarei com revolta, mas, ao mesmo tempo que sinto necessidade de fazer alguma coisa, sinto que não tenho meios. Você diria que eu tenho, através do meu trabalho. Eu tenho pensado muito nisso, mas não vejo o caminho. Quer dizer, um caminho verdadeiro. Talvez eu não esteja vendo o problema maduro. Pode ser que a solução venha daqui a anos. Não sei. Fecha aspas. Clarice inspira o movimento de mulheres, desde sempre. E nós gostaríamos, inclusive, de lembrar com você algum trecho, algum fragmento, para além dos fragmentos de guerra que ela escreveu, inclusive, naquele romance, o Lustre. Mas, para além disso, o que Clarice traz para você? Com que frase, com que livro de Clarice você mais se identifica? Olha, eu me identifico com o trabalho de Clarice como um todo. Tem tanta coisa tão bonita, perto do Coração Selvagem, que ela escreve, assim, tão jovem ainda. Eu sei, tem muita coisa. A Hora da Estrela, eu acho, assim, emocionante. Bom, eu, particularmente, adoro uma frase em que ela diz renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. De qualquer forma, eu acho que eu preciso citar aqui o que disse você, a jornalista Carla Rodrigues, Ela, que, ao lado de Fernanda Pompeu e também da nossa querida Patrícia Negrão, foi responsável pela biografia das 52 guerreiras, brasileiras guerreiras da paz, no livro que foi coordenado por Clara Scharf, à luz do projeto Mil Mulheres no Brasil. Então, a Carla, você diz, a característica do movimento feminista é a busca de interlocução com o outro. A guerra acontece quando falham os canais de expressão dos conflitos. Portanto, falhamos, né? Até por não termos uma representação do feminino na mediação dessa guerra, né? Sempre as mulheres estão ausentes, né? E as mulheres é que são as guerreiras da paz e que deveriam estar sentadas e conduzindo as mesas de negociação. Mas a guerra ainda é uma questão dos homens. As armas, a guerra e a destruição. Pois é. E resta-nos aqui a esperança dos nossos filhos e netos, para quem você, inclusive, dedica aspas no livro, dizendo que se eu pudesse aprontar o cenário mundial para a minha neta Sofia, e hoje tem a Beatriz e mais cinco meninos, não é? Você diz que gostaria que eles vivessem numa sociedade com mais justiça social, mais solidariedade, mais respeito à diversidade, maior cuidado com o meio ambiente e que nesse mundo eles não encontrassem legislações, nem culturas ou religiões que representassem barreiras, né? Que os impedissem de florescer. Eu acho que essa sua dedicatória às gerações futuras, né? Sem dúvida, é uma inspiração para todos nós. Você acrescentaria mais alguma coisa, Jaqueline? Eu acrescentaria a dedicatória que Branca e eu fizemos às precursoras, conhecidas ou incógnitas, que pelos séculos afora ousaram rebelar pelo que lhes devemos. A todas que compartilharam essas lutas, suas vozes, de alguma maneira, estão aqui presentes. A nossas filhas e netas e suas gerações de mulheres, diferentes das que lhes antecederam, mas próximas no que ainda persiste de desigualdade. A nossos filhos e netos e suas gerações de homens, que sejam diferentes dos que lhes antecederam e tragam a esperança da igualdade. A luta é essa nossa companheira. Emocionante. Então, Jaqueline, eu te abraço com a força da nossa esperança e que o feminismo continue inspirando a nossa luta cotidiana pela paz. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Mara. Um beijo para você. Parabéns sempre pelo teu trabalho. Você é a principal guerreira da paz. Mulheres do mundo... As Guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz, na pessoa de Vera Vieira, nosso melhor muito obrigada pelo apoio. Eu sou Bahia, sou menininha, sou cantuá.